Fala aí pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo. Seguindo aqui com o nosso projeto final, fontes 12 de Zodiacade pela Steam. Seguinte, como eu sempre peço, antes de mais nada, não se inscreve aí no canal, favorita a gente, deixa o seu like e ativa o sininho para receber as atualizações e notificações do canal. Galera, vamos pegar hoje uma Hunt, que é bem complicadinha, mas eu fiz um esquema show de bola para a gente pegar aqui, é o Fafnir. Vamos lá. Tá lá em Burk-Omsassi. Vamos lá então. Tô numa pegada aí, numa levada aí, galera, gravando dois, três vídeos por dia, porém, é assim, é... O que eu tô tentando fazer? Tô tentando gravar, aproveitar agora que eu consegui voltar e tô animado com o Fafnir Funtz 12. Tentando pegar todos, fazer o máximo de vídeo possível e depois eu venho só editando. Então, eu tenho esse esquema aí, né? Então, assim, às vezes, pô Rodrigo, por que você não joga vídeo todo dia? Porque eu tô aproveitando o máximo esse esquema que eu me animei de novo, fazer um monte de... Tudo de novo, né? Digamos assim. Voltei de novo na pegada aí. E... A menina que a gente pega é essa aqui, tá? Vamos falar com ela aqui. Então... E... A edição, galera, às vezes eu... Eu demoro mais fazendo edição do que... Propriamente dito, fazendo o vídeo em si. Porque o vídeo em si, ele é mais satisfatório, né? Você chega, faz, é mais tranquilo você fazer o vídeo. Né? Agora... Vou pegar um chocobo, galera. Pra ir mais rápido. Nem pegar a batalha. Deixa eu explicar pra vocês o que vai acontecer aqui, no mapa, tá? É... Automaticamente você pega na Hunt, você já vai entrar aqui, já vai estar nevasca como tá aqui, tá? Tem que estar desse jeito, senão não vai aparecer. Eu vou vir por aqui, por aqui, por aqui... E... 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 Pra essa parte aqui, que ele vai estar aqui. Ah, Rodrigo, por que você não vai vir daqui direto pra cá? Porque se você fizer isso, a nevasca some. Então você tem que contornar mesmo. Aqui e aqui. Beleza? Então vamos lá, então. Deixa eu uma paixão aí na tela pra vocês irem... Vendo pra onde eu estou indo. Então, voltando à questão das edições do vídeo, demora um pouquinho, entendeu? Então, ou seja, tem que parar, tem que editar, aí eu tenho que fazer... Eu faço... Eu pego o... Vou te dar um exemplo. Eu pego o vídeo, jogo no Sony Vegas, né? É... Faço a edição, eu pego todo o áudio pra não ficar nada chiado, jogo no Audacity. Então, ou seja, é tudo um processo que demora um pouquinho, dispõe um pouquinho de tempo. Mas, às vezes, você está vendo esse vídeo, e eu, na verdade, já estou bem lá na frente. Eu, de repente, até acabei o detonado ou coisa parecida. Tá? Então vamos lá, galera. A gente vai ter que ir por esse lado aqui, ó. Se você chegar aqui, por algum motivo, você... É... Deu algum ruim, né? Tipo assim, você... Passou por essa parte aqui do meio e tal. O que eu aconselho vocês? Vim pra Fieldwood, tá? Ficar entrando e saindo. Entrando e saindo até você pegar nevástica, tá? Se não tiver nevástica, não adianta, não dá pra entrar. Beleza? Aí você vem aqui, ó. Por esse cantinho. Já passa aqui, ó. Ele já deve estar ali. Na frente, já. Então eu vou... Eu vou desmontar. Beleza. A galera aí já vai se curando, já. Vou mostrar a estratégia que eu vou fazer pra vocês. Vou só ver se ele tá ali na frente. Tá. Vai pra cá. Beleza. Qual a estratégia que eu tô fazendo aqui? Primeiro eu vou mostrar os equipamentos, tá? Botei aqui a Massamune, Genji, Helm, Genji, Groove, Genji... Tá vendo? Equipamento todo Genji. Beleza? Com a haste. É Secret, Grand Armor. E esse aqui pra não dormir. Beleza? Porque ele tem um ataque que faz o personagem dormir. Tá? Aqui eu botei... É... Com o melhor machado aí que eu tenho aí. Tá? Um escudo que absorve bastante coisa. Secret, Grand Armor. E Power, Armolete. Pra não dar o Stop. Ele então pode dar Silence. Pode dar Stop. Pode dar Sleep. Tá? E... Silence não tem, assim, nenhum problema. O que que acontece? É... Gambit, né? O Bast ele é só atacar, galera. Se ele sair do coisa, ele vai jogar Brevery nele mesmo. Tá? Ah... A Ashi. Vai sempre jogar Hashtega no grupo e no Berserker no Bast. Beleza? É... Se parar... Chrono Trees e Sleep. Tá? Todos os... É... Pra tirar o pessoal. É... No status Stop, Sleep e Silence. Tá? A mesma coisa aqui. O Cura. Eu botei aqui. Em 40% ela dá uma cura pra ajudar. Mas quem vai curar mesmo, que é com coragem... É a nossa amiga Penelo. Tá? Stop, Silence e Sleep. Tá? Mas eu botei tudo exuno aí, ó. Pra ajudar. Vai dar Protect a Shelga. E se o MP dela ficar menos de 20%. Vou jogar um Reather. E atacar normalmente. A Asha, ela vai atacar com... Skater. Tá? Que é uma magia boa que a gente pegou. E... Vai tirar um dano bom que ele tem fraqueza com isso. Beleza? De princípio aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Eu vou... É... Vou equipar o Neopalau. Ali. Eu vou dar uma sementinha do mal. E... Outro Gambit que eu quero botar aqui também. Que eu esqueci. É... Se... Tiver... Reflect... Cadê, cadê, cadê? Reflect. Joga logo o Dispel. Tá? Vou botar aqui. Porque aí já... Já começa... Nesse esquema aí. Beleza? Então... Vamos lá, então. Primeira coisa que eu vou fazer... É... Jogar um... Remédio. Né? Remédio. Remédio. E a... Jogar um Dispel. Porque ele tá com Reflect ali. Mas de repente, às vezes, ele... Ele volta, né? Reflect. Proteste. Arraste. Vamos fazer isso. Aí... Eu vou vir aqui. E vou tirar o... Neopalau. E vou botar... Equipamentos. Vou tirar o Neopalau. E vou botar de novo... Cadê ele? Aqui, ó. Pra não dormir... Vamos embora. Vai durar muito não, galera. 6.000 tirando... Olha, ele tá com o HP mais baixo ainda. Tá tirando 11.000, 12.000 dele. 8.000 e pouco. Embaixo aí, dando dois hits. Ainda tem o... O Headers ali pra dar uma... Uma força pra gente. Olha lá. Silêncio, ele vai até ver. Fica aqui pra ver se eu consigo... Mostrar melhor pra vocês. Ele tá atacando com tudo aqui. Então eu vou botar na Penelo. Só pra... Mostrar de longe aí. Vai ficar bonito o visual aí pra vocês. Stop, ela deu o stop. Shelga. Aí vem Protecting. Bora. Deixa eu ver. Quanto de HP ele tá aqui. Tá quase acabando, galera. Vai morrer já, hein. É. Falei, acabou morrendo. Ring of the Light. Beleza. Então, uma estratégia tranquila, sem problemas algum. Se eu fazer dessa forma aí. Beleza. Deixa eu ver como é que tá a galera aqui. Essa é a galera mesmo. Tá o mapa de novo na tela. Vamos pegar a recompensa e vamos meter o pé. Pra cá. O vídeo vai ficar até... Assim, daqui pra frente... Eu tava fazendo todas as hunts de uma forma assim, meio... Me garantindo as minhas armas e tal. E mexendo na hora, meio que manualmente. Agora não, galera. A gente, ó... É... A matéria de hunt já tem 40. Ou seja, só faltam 5 pra acabar o jogo. Né? Pra acabar as hunts, na verdade. Então, a partir de agora, todas as hunts... A gente tem que ter uma... Uma certa... Ó, você vai ver que quando eu entro aqui, vai acabar a nevásco. Tá vendo? Então, não passe por aqui. Por isso que você tem que dar a volta. Então, como eu tava falando... A partir de agora, as hunts... A gente tem que ter um... É... Uma certa estratégia. Tá? Uma certa estratégia pra ficar... Pra não dar ruim. Beleza? Vamos subir aqui, pegar a recompensa e finalizar o vídeo. Vai ter várias hunts interessantes daqui pro final do jogo agora. A próxima vai ser um vídeo, vai ser uma Elite Hunt. Eu vou ter que pegar lá com o Monte Black. Vamos só aqui, só. Finalizar e vou finalizar o vídeo e vou voltar pra Rabanastre. Porque lá a gente vai ter que falar com o Monte Black. Etc, etc, etc. Cadê a... A Vieira? A apresentação dela foi ajudar aí, né? O pessoal aí que... Tá refazendo a cidade. Beleza. Assassinos Arrows. Teleport Stone. Beleza. Eu vou só finalizar o vídeo nessa área aqui e vou tá terminando. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece aí, se inscreve no canal, favorita a gente e deixa o seu like. Muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.